Quem passa aqui no perímetro urbano da 050 entre o Martelena e o Moarama tem que tomar muita atenção nos próximos dias com o desvio do trânsito aqui para a Minervina Cândida de Oliveira no sentido Araguari. Quem vem de Araguari para Uberlândia é na Paulo Roberto Cunha dos Santos por conta da derrubada dos eucaliptos. 31 anos de história. Esses eucaliptos foram plantados em 79 e agora em nome do progresso para a duplicação desse trecho da 050 o trânsito está sendo desviado aqui. Nesse sentido para Araguari, Minervina Cândida de Oliveira. No sentido, quem vem de Araguari para Uberlândia, Paulo Roberto Cunha dos Santos. Muito cuidado. Há uma sinalização muito bem feita nesse sentido para evitar acidentes. Em nome do progresso, a 050 será duplicada. E eu vou ali para mostrar para vocês que é uma briga antiga do programa Linha Dura e dos moradores do Martelena, do Moarama, aonde será construído, segundo eles, a trincheira da República e da Pedro Quirino. Fica aí que eu volto já já. Este é um velho sonho dos moradores da região norte da cidade de Uberlândia, Martelena, Nossa Senhora das Graças, de passar por aqui numa trincheira prometida há mais de 20 anos, a Pedro Quirino da Silva, passando aqui, ligando ao Hospital Universitário da Universidade Federal de Uberlândia. Para quem está no Moarama, a opção, segundo as autoridades, eu mostro. Esta é a República do Piratiri. Ela passa aqui no fundo do Hospital do Câncer e dá a mão no sentido aqui ao bairro Martelena. É o outro ponto da trincheira ligando os dois bairros. Inclusive, um estudo de solo já foi feito nos dois pontos. Acreditamos que agora a sonhada trincheira sai. Até para favorecer quem precisa ir ao Hospital Escola. Porque atualmente, quem está de veículo aqui tem que dar a volta lá no trevo Regis Bittencourt. Em nome do progresso, 31 anos de história está indo para o chão. Mas há necessidade. Qual que é a utilidade de um eucalipto? Aqui nesse trecho, tem que se tomar muito cuidado por esses dias no desvio do trânsito. Motorista, muita atenção.